Coisas esotéricas me passam na cabeça, ou logo dizendo antes que eu esqueça Coisas bem malucas como te amar, te amar e amar Sentimento louco, amor bem profundo, acho que vou desligar-me deste mundo Antes que enlouqueça esse meu coração A minha cabeça está virada, fico louco pela madrugada A procura de alguém, um amor pra chorar, salvo seu amor, seu amor, seu amor Sentimento louco, amor bem profundo, acho que vou desligar-me deste mundo Antes que enlouqueça esse meu coração A minha cabeça está virada, fico louco pela madrugada A procura de alguém, um amor pra chorar, salvo seu amor, seu amor, seu amor Sentimento louco, amor bem profundo, acho que vou desligar-me deste mundo Antes que enlouqueça esse meu coração Coisas esotéricas me passam na cabeça, ou logo dizendo antes que eu esqueça Coisas bem malucas como te amar, te amar e amar e amar Sentimento louco, amor bem profundo, acho que vou desligar-me deste mundo Antes que enlouqueça esse meu coração A minha cabeça está virada, fico louco pela madrugada A procura de alguém, um amor pra chorar, salvo seu amor, seu amor, seu amor Sentimento louco, amor bem profundo, acho que vou desligar-me deste mundo Antes que enlouqueça esse meu coração A minha cabeça está virada, fico louco pela madrugada A procura de alguém, um amor pra chorar, salvo seu amor, seu amor, seu amor Sentimento louco, amor bem profundo, acho que vou desligar-me deste mundo Antes que enlouqueça esse meu coração